E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Quinta Mística. Eu sou o Francisco Júnior e hoje eu quero falar de amor, quero fazer as combinações amorosas com vocês. Hoje é o dia de combinar gêmeos e sagitário. Tô animado pra falar dessa dupla porque essa é uma dupla diferente. Então, vamos lá, vamos fazer essa combinação. Antes de mais nada, se você tem interesse que eu faça aí uma combinação pra você, que eu fale de um casal que você conhece ou que eu fale do casal ao qual você faz parte, pode mandar pra mim no meu Instagram ou nas minhas redes sociais que eu vou deixar por aqui. Eu vou anotando e nas próximas combinações eu trago aqui pra vocês as combinações que vocês pedirem, beleza? Nesse casal, a pessoa do signo de gêmeos vai ser aquela pessoa com a capacidade intelectual, com a capacidade de negociar, de conversar, de discutir a relação e de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. De resolver um problema aqui, de resolver um problema lá, de socializar, de estar em todos os ambientes ao mesmo tempo. Ela vai lidar com esses paralelos com muita leveza, com muita praticidade mesmo. Só que esse barulho todo, essa bagunça toda, pode fazer com que a pessoa do signo de gêmeos não dê a devida atenção a tudo que está fazendo. Então, as coisas podem ficar um pouquinho pelas metades, as coisas podem ficar um pouquinho bagunçadas e isso pode incomodar um pouco a pessoa do signo de sagitário. Que também vai ser uma pessoa muito dual, também vai ser uma pessoa que vai lidar muito bem com toda essa quantidade de tarefas. Porque a pessoa do signo de sagitário é a pessoa do horizonte sem limites, né? É a pessoa que vai olhar pra frente e vai querer fazer milhões de coisas. É a pessoa que não vai falar assim, isso é impossível. É a pessoa das possibilidades. Se tem um desafio, ela vai pegar na mão ali do parceiro e vai falar, vamos junto, vamos fazer, vamos resolver. Vai dar certo, conta comigo, vai resolver os B.O.s da relação. Pra quem tá acompanhando aqui as combinações amorosas, sabe que eu não gosto de falar que existe uma combinação que não dá certo. Mas nesse caso, eu acho que gêmeos e sagitário é uma dupla que dá muito certo pro trabalho. Ou que seriam aí excelentes amigos, parceiros de viagens, parceiros de negócios e de grandes contratos. Mas eu acho que para o amor, essa dupla deixaria um pouquinho a desejar. Estamos falando de um excesso de técnica. Estamos falando de as coisas acontecerem com muita excentricidade, com muita grandiosidade, com muito exagero. O amor pede zelo, o amor pede intimidade, o amor pede calma. E essa dupla pode ter uma tendência a fazer as coisas muito no ar, as coisas muito rápidas, as coisas muito à frente do seu tempo. Então esse é um casal que eu acho que não é impossível. Mas é um casal que sim, pode dar um pouquinho de trabalho até se ajustar, até um ficar ali no tempo do outro. Mas eu quero saber de vocês, me contem se vocês conhecem um casal que é composto por essa dupla. Eu particularmente não conheço, mas quero saber de vocês. Vou deixar aqui de novo as minhas redes sociais para vocês me contarem. Antes de encerrar, eu quero esclarecer uma dúvida que apareceu no último Quinta Mística sobre astrologia e orientação sexual. Eu entendo e acredito que cada um se reconhece da maneira que é desde o seu nascimento. De uma forma que existem estudos psicológicos de terapias alternativas sobre o assunto. Astrologia também deve ter aí os seus estudos, assim como existe a astrologia médica e a astrologia infantil. Na escola onde eu estudo não tem nada relacionado e eu não encontrei nenhum assunto específico que trate sobre orientação sexual. Então eu não posso trazer nada para responder aí a sua dúvida. Mas as minhas redes sociais e o meu contato está aberto aí para debater e discutir sobre o assunto, beleza? E é isso, gente. Esse foi o nosso Quinta Mística de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu estou de volta com os biscoitinhos da sorte para o mês de setembro. Um super beijo para vocês e um abraço para o pessoal do estúdio. E até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!